blanco minhas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? O que você acha que é assim? Seja bem. O que você acha? O que você acha que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vou ficar o chão zero. Enquanto o que é? Não, tem ela! Tô me atando. Eu vou dar o meu corpo. Não, eu vou dar o meu corpo. Não, eu vou dar o meu corpo! Eu me aguento aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?